Gente, não filmei muito pra vocês na rua, mas passei no mercado. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu peguei. Praticamente só, assim, besteira e coisa pro final de semana mesmo. Aproveitei que eu passei na Americanas e comprei algumas porcarias que a gente gosta de comer, que são mais baratas. Então aqui peguei salgadinho, que tava, tipo assim, na promoção 2 por 9 reais, então acaba que vale a pena. Peguei dois salgadinhos também. Aqui peguei quatro barras meio amargo pra fazer aquela sobremesa de uva, que hoje eu vou fazer de novo, de tanto que eu gostei semana passada. Me disseram que essa bolacha chocolícia é maravilhosa, então peguei pra experimentar essa chocolícia aqui. Eu nunca comi. Peguei uma traquinas inamericanas, gente. Peguei essas escovas aqui, ó. Elas são perfeitas. Peguei seis, como vocês podem perceber, eu gosto muito. Ela é uma imitação, réplica, inspiração, sei lá, daquela Cura Prox, que custa uns 30 reais por escova, e eu paguei R$5,50 na dupla. Ou seja, valeu muito, muito a pena. E eu já tinha comprado e nunca mais tinha encontrado, por isso que eu já peguei seis e eu ia até pegar mais. Mas eu falei, não, calma, né, linda. Peguei dois desodorantes pro Bruno e dois pra mim, que também tava na promoção, na Americanas. Aí agora a parte do mercado mesmo. Peguei bombom pra fazer a sobremesa de uva, que eu faço metade de uva pra mim, metade de bombom pro Bruno, porque ele não come uva. Pão francês, vamos ver se eu faço um cachorro quente hoje à noite, não sei. Aqui peguei leite, frios, mussarela e presunto. Aqui, gente, eu peguei a uva até eu abrir pra conferir, só que eu peguei a uva errada, vocês acreditam? Droga. Eu peguei a uva de mesa, ela é uma delícia, só que ela tem semente. Então, a uva que eu queria era a uva que não tem semente, mas tudo bem. Como a uva vai ser cortada ao meio, daí eu corto ela sem semente. Tiro a sementinha dela. Aqui peguei três laranjas, peguei creme de leite, leite condensado, uma coca, uma H2O e tava na promoção lá na Americana, gente, por R$14,00 esse Downy aqui e esses diferentões novos, eles geralmente são muito mais caros. É 900ml, esse daqui é o Místico, de ameixa, jasmin e pêssego, paguei R$14,00. E esse aqui, que é o Adorável, de bergamota, maçã e peônias, também paguei R$14,00. Comprei pra aproveitar a promoção. E essas foram as comprinhas, gente. Mais coisa pro final de semana. E é isso. Gente, vamos ao que interessa, a nossa sobremesa de uva. Aqui tá a receita, eu vou deixar também aqui no box de informação pra vocês. Então, a gente faz dois cremes, na verdade é um creme branco, e uma cobertura. E aí embaixo, você usa ou uvas, ou bombom. No caso, a gente vai fazer nessa travessa bem grande aqui, que foi a mesma coisa que eu fiz a outra vez, ficou perfeito, gente. E aí, eu quero até fazer um vídeo só dessa receita pra vocês. Então, aqui explica certinho como fazer. Eu vou deixar no box pra vocês. Aqui tem bombons, que o Bruno gosta da parte dele de bombom. Aí a gente divide a metade da forma, da travessa, né? De bombom, metade uva. Aí nada mais é do que fazer o creme branco, cozinhar ele, depois você joga todo o creme branco na travessa, e depois cozinha a cobertura em banho-maria, e depois joga a cobertura por cima. É super simples. É uva, creme branco e cobertura. Acabou. Então, tá aqui a receita, e eu vou mostrando rapidinho pra vocês também como é que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASILE Tchau Então, gente, é assim, ó A gente dividiu 80% uva e 20% bombom Porque eu como mais que o Bruno E ele foi solidário, hein Me dá duas camadas a mais de bombom aqui de uva Então vamos lá Metade uva, metade bombom A receita é inteira de uva Mas o Bruno não come Então a gente, né, se solidariza E empresta um pedaço pra ele colocar bombom Vai lá, amor Aí agora você coloca o creme branco, ó Em cima, você pega ali E aí coloca em cima E aí, depois que coloca o creme branco Coloca o creme preto devagar Pra não afundar o creme preto no branco, né Ó Às vezes se o creme preto ficar muito grosso Não sei se ele vai cobrir tudo, amor Acho que vai, né É, passar esse papo, né, depois Ah, vai? Será que não vai melecar tudo? É Mas enfim, gente, a teoria é essa Aí a prática vocês vêem aí na casa de vocês Semana passada deu certinho Ficar a cobertura todinha em cima Ó Aí, ó Milimetricamente calculado, né, amor? Agora vocês deixam gelar Quando tiver bem geladinha, pode servir Muito bom Ai, gente, não vejo a hora Já quero comer Sério, uma das melhores sobremesas que eu já comi E de janta Temos o quê? Cachorro quente Fiz cachorro quente com purê aqui em casa hoje Batata palha Hum, delícia, hein? Muito bom Nossa jantinha é do sextou Quem é a princesa da minha vida? Hein? Quem é a princesa mais linda do mundo inteiro? Quem é? A princesa mais linda desse mundo Hum? Que tinha que... Tá lá governando a Inglaterra De tão linda que é essa minha princesa Mas que governa essa casa e o coração da mamãe Você tem noção o quanto você é amada, minha filha? Você imagina? Será na sua cabecinha? O quanto você é amada nessa família? Você e seu irmão? Será que vocês imaginam o quanto a gente ama vocês? Hum? Imagina? Ai, beijo mãe Carinho Carinho, mãe Hein, minha princesa linda Amada da minha vida Eu te amo Eu te amo Gente, já estou aqui No sofazinho de dois lugares Já mostrei pra vocês o meu pijama de girafa Não sei se eu mostrei Acho que eu mostrei só nos stories Olha, gente Minha mãe me deu um pijama de girafa Que coisa mais gracinha Muito bonitinho, né? E Já fiz skin care E agora estou aqui de boas Esperando a minha sobremesa gelar Pra eu poder comer minha sobremesa E acho que vou começar a assistir alguma série Eu comecei assistindo aquela Quem matou o Sarah Mas não sei Meio que não me prendeu muito Mas também acho que eu assisti Meio episódio Aí a linda quer que Entenda tudo em meio episódio, né? Mas assim Tem aquela Como defender um assassino Eu acho que é Que diz que é muito boa Tem muita gente gostando daquela série Vou dar uma olhadinha aqui Na Netflix Na Prime Pra ver o que eu encontro de bom Pra gente Poder maratonar uma série Esse final de semana, né? Acho que ia ser legal Vou ver se eu encontro alguma E dou uma dica pra vocês Alguém me explica Por que que esse negócio Tem que ser tão gostoso Tão gostoso Mas tão gostoso Que eu tenho vontade de comer A travessa inteira Gente, esse pavê de uva Não tem Nossa, é muito gostoso, gente Ficou perfeito Ficou muito gostoso Cremoso, geladinho E a uva pra mim É o que dá o toque, assim Porque ela quebra um pouco do doce Apesar de que o chocolate de cima Já é chocolate meio amargo Então não é aquele doce enjoativo Sabe? Ai, gente Eu achei perfeito Eu amei Só que dessa vez Eu esqueci de comprar uva Sem semente Eu comprei uva de mesa E aí o coitado do Bruno Teve que fazer uma cirurgia Grão por grão Gente, sim Ele abriu os grãos de uva E tirou com a faca A semente De dentro do grãozinho Pra que eu não fosse comer o grão O carocinho, né? A sementinha Então grão por grão Ele abriu Cortou ao meio Tirou toda a sementinha de uva Querido Fez um processo cirúrgico hoje Nos meus grãos de uva E ele nem come uva Ele fez só pra mim E ai, gente Tá muito gostoso Muito, 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 muito gostoso Tô esperando ele descer aqui Acabei nem assistindo nada Fiquei só no celular E daqui a pouco Vai começar a Big Brother A gente sempre assiste juntos Pérola já tá aqui Achando que ela vai Comer sobremesa Mas ela não pode Esse papá não Você não pode comer esse papá Meu amor Canelinha tá aqui Do lado na poltrona Né, Canela? Dá um oi pros gurias Fala oi, gurias Tá ali lambendo a patinha dele E eu vou agora me deliciar Com o meu pavê de uva, gente Gente, me contem O que que vocês fazem No tempo livre de vocês Que nem assim Numa sexta à noite Num sábado à noite Quando vocês têm tempo livre O que que vocês fazem? Vocês ficam no YouTube? Eu espero que sim E espero que maratonando O meu canal Mas vocês assistem filme Vocês gostam de ler O que que vocês gostam De fazer no tempo livre? A minha felicidade, gente A tradução da felicidade Pra mim é Ficar Tipo assim Geralmente quando dá Sei lá Umas 11 horas Por aí eu venho deitar Na sexta e no sábado à noite O Bruno joga videogame Então ele fica lá no escritório Jogando videogame Com o irmão dele Com os amigos dele E tal Online, né? Claro Aqui em casa está somente o Bruno E aí eu venho aqui pro quarto E eu fico no YouTube Gente Raramente eu assisto série Tipo assim A noite sozinha Eu gosto de assistir série Mas no sábado à tarde Coisa assim Agora a noite Geralmente eu fico no YouTube E eu fico maratonando canais De produto de beleza Vocês acreditam? Eu amo assistir vídeo De produtos acabados Eu adoro assistir vídeo De favoritos das pessoas Pra eu ver quais são os produtos Que as pessoas gostam e tal Até pra que eu saiba, né? Produtos novos pra testar pra vocês E tal Mas eu amo, gente A minha felicidade é Que agora deu meia-noite agora, né? Coloquei os cachorros pra dormir E no final de semana Eles dormem dentro de casa Porque senão eles latem Lá no portão muito cedo Tipo às vezes é cinco da manhã Seis da manhã Eles começam a latir E eles e todos os cachorros da rua, né? Não só os nossos Porque todas as casas aqui Tem cachorros também Então a gente Nenhum vizinho se importa, né? Só que os que Claro, os que eu mais ouço São dos meus filhos, né? Porque estão no meu portão Então na sexta à noite E no sábado à noite Eles dormem dentro de casa Porque daí No sábado de manhã E no domingo de manhã Eles não latem tão cedo, né? Porque aí eles ficam dormindo E eu posso dormir até mais tarde O Bruno também fica jogando videogame Ele vem dormir comigo mais tarde Então às vezes a gente Levanta lá pelas dez E pouco, onze horas da manhã E aí os cachorros não acordam a gente Então é uma estratégia que eu usei Pra poder dormir até mais tarde Aí eles ficam Dormindo na caminha deles Bem de boa E aí, gente Eu estava falando que A minha felicidade é essa É meia-noite agora Vim aqui pro quarto Vou apagar a luz Se eu vou ficar no celular Vendo vídeos no YouTube De produtos De novidades De favoritos Me conta O que você faz No teu tempo livre Um super beijo Deus abençoe vocês Espero muito Que tenham gostado Do vídeo de hoje Se inscreva no canal Gente Isso é muito importante Pra mim Se inscreva no canal Se você está assistindo Esse vídeo Se você gosta do meu canal Se inscreva aqui Por favor Eu quero muito Muito, muito Chegar aos 100 mil inscritos E eu só vou conseguir isso Com a ajuda de vocês Então me ajuda Por favor Um beijo E até o próximo vídeo Tchau